Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a esta edição do Inteiro Teor. No programa de hoje, vamos mostrar como a população LGBTQIA+, é tratada no Brasil. Enquanto o preconceito, a violência e a falta de oportunidades no mercado de trabalho marcam a vida dessas pessoas, os principais avanços são vistos em decisões da Justiça. O TRF da Primeira Região determina a transferência, por motivo de saúde, de professor vítima de homofobia. O IT Entrevista Oficial para Comunidades de Gênero e Direitos Humanos da ONU fala sobre os desafios do seu trabalho. O Inteiro Teor começa agora. Não sai daí! Pressão familiar, relações sociais conturbadas, bullying, expulsão de casa e exclusão de espaços religiosos são exemplos de problemas vividos ao longo da vida pela maior parte da população LGBTQIA+. Tudo isso impacta a saúde mental. Ansiedade e depressão são diagnósticos comuns que podem levar até a atos extremos, como o suicídio. No caso que vamos conhecer agora, uma decisão judicial determinou a transferência de um professor universitário por motivo de saúde. Vítima de homofobia, o educador precisa continuar o tratamento para a depressão perto da família. E eu não engano ninguém. Eu sou quem eu sou. Eu sou o que eu sou. Quem vê Ariadne Ribeiro hoje trabalhando como oficial para a Comunidade de Gênero e Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, mestre e doutor em psiquiatria e psicologia médica, especialista em dependência química, educação e terapia sexual, não imagina o quanto ela sofreu até conquistar essa segurança. Eu sofria muita violência física. A minha mãe, em determinado momento, ela falava assim, eu não sei mais o que fazer com você, eu tenho medo de chegar e te encontrar morto. Porque eu apanhava do meu padrasto, eu apanhava do meu irmão. E era sempre pelo mesmo motivo. O padrasto gostava de instigar meu irmão, sabe? Olha como ela faz você passar vergonha. E aí isso deixava ele com mais ódio. E aí eu sofria mais violência. Uma vida marcada por adversidades. Na chamada era sempre constrangimento, porque apesar da minha aparência muito feminina, eu ainda não tinha mudado o registro, nem sabia o que era ser trans. Num belo dia eu estava saindo da aula e fui abordada pelos meninos, tanto os da minha sala como os das outras salas. E comecei a ser espancada, linchada na porta da escola. Nem o diretor, eu ainda tentei, né, depois responsabilizá-lo por omissão de socorro, porque eu não tive socorro nenhum, eu tive que sair ensanguentada e procurar ajuda. Eu larguei os estudos ali. E eu só concluí o ensino médio fazendo telecurso, né? Eu assistia, estudava e eu me lembro que eu me preparava para poder fazer essas provas para eliminar o ensino médio, porque meu sonho era entrar na faculdade. No meio dessa jornada, a saúde mental foi abalada. Eu passei por diversos momentos em que eu tive problemas com depressão, cheguei a ficar afastada pelo INSS por depressão. Isso foi logo depois da morte da minha avó, porque assim que minha avó morreu, eu me vi sem auxílio financeiro de nenhuma parte, sem a possibilidade de conseguir emprego. E eu tinha muito essa coisa, não importa o que fizer, eu topo fazer tudo. Eu cheguei a me oferecer para fazer faxina e escutei coisas do tipo, com tanta mulher honesta e digna procurando emprego, você acha que eu vou dar emprego para você? Este psicólogo explica como a homofobia impacta a vida dessas pessoas. Grande parte das pessoas que sofrem bullying ou bullying homofóbico, ou homofobia em si, elas têm a tendência a se isolarem. E de repente isso vai se perpassando em outros campos da vida dessa pessoa, como por exemplo, o trabalho, a vida acadêmica, a vida estudantil, de uma forma geral. Então faz com que esses sujeitos, às vezes, eles se isolem. Afastamento é esse que pode trazer situações patológicas, psicopatológicas de uma ordem maior, por exemplo, com depressão, transtorno de ansiedade. Maria Berenice Dias, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero do Conselho Federal da OAB, alerta para a omissão do poder legislativo na criação de leis com foco na proteção da população LGBTQIA+. Ela aponta que os avanços até agora são vistos no poder judiciário. No momento que este segmento entrou sobre a tutela do direito das famílias, direito das famílias no plural, é que começou a surgir uma série de direitos também assegurados pela justiça. Então, o direito ao casamento, o direito à adoção, o direito ao uso das técnicas de reprodução assistida, direito à pensão previdenciária, a herança, enfim. Houve toda uma inserção, o reconhecimento de direitos a este segmento. Especializada em direito homoafetivo, ela acabou se tornando uma entusiasta da causa na Ordem dos Advogados do Brasil, trabalhando na criação de diversas comissões em defesa da comunidade LGBTQIA+. Consegui criar mais de 200 comissões no Brasil, 220 mais precisamente, criei uma comissão nacional e foi isso que impulsionou, que qualificou os advogados para buscarem o Poder Judiciário para o reconhecimento de direitos. Apesar de a Constituição Federal assegurar dignidade a brasileiros e brasileiras, independentemente das diferenças, dados do dossiê de mortes e violências contra LGBTI+, mostram que em 2021 houve no Brasil pelo menos 316 mortes violentas. Esse número representa um aumento de 33,3% em relação ao ano anterior, quando foram 237 mortes. Entre os crimes ocorridos, 262 foram homicídios, 26 suicídios, 23 latrocínios e 5 mortes por outras causas. Os dois grupos que sofreram mais violência, reunindo 90,5% dos casos, foram os homens gays, com um total de 145 mortes, e as travestis e mulheres trans, com 141 mortes. A idade das vítimas varia, entre 10 e 69 anos, estando a maioria delas, 96 casos, entre 20 e 29 anos, seguidos de 68 casos de pessoas entre 30 e 39 anos. 22 vítimas tinham entre 10 e 19 anos. Ainda segundo o dossiê, a maior parte das mortes foi causada por esfaqueamento, com 91 casos. Em segundo lugar, vieram mortes por arma de fogo, com 83 casos, seguida por espancamento, com 20 casos, e asfixia, com 10 registros. Em relação aos suicídios, o maior número ocorreu entre travestis e mulheres trans, com 38,46% dos casos, e homens gays, com 30,77% do total. Nesse cenário, chegou à justiça o caso de um professor da Universidade Federal do Pará, vítima de homofobia. Ele sofreu ataques verbais, vandalismo e até ameaças de morte por ser gay. O resultado foi o diagnóstico, comprovado por junta médico oficial, de depressão grave e estresse traumático. Foi quando ele tentou uma transferência para a Universidade Federal da Bahia, a fim de continuar o tratamento perto da família. E como não conseguiu a remoção de forma administrativa, entrou com uma ação judicial. Em primeira instância, a decisão foi favorável ao pedido do professor, desde que não ficasse configurado o caso de aposentadoria por invalidez, e após cessada a incapacidade temporária. Mesmo assim, a Universidade do Pará solicitou o seu retorno imediato ao trabalho. A opção, então, foi recorrer ao TRF da primeira região. Ao analisar o caso, o desembargador federal César Jatay destacou que a remoção por motivo de saúde é direito subjetivo do servidor, desde que comprovada a doença por junta médico oficial. Uma vez preenchidos os requisitos, a administração tem o dever de promover o deslocamento. O magistrado pontuou que o Superior Tribunal de Justiça já autorizou a transferência de um professor entre universidades federais distintas, independentemente de quadro próprio, por entender que para fins específicos de remoção por motivo de saúde, a carreira deve ser interpretada como quadro único de servidores, vinculados ao Ministério da Educação. O desembargador também considerou que o professor é paciente de HIV, e que no ano de 2017 foi vítima de violência, possivelmente decorrente da orientação sexual, e decidiu por autorizar a transferência. Lembra da Ariadne, que mostramos no começo da reportagem? Com dedicação aos estudos, ela trilhou um caminho de sucesso. Ela fez da educação seu passaporte para uma vida melhor, e do passado, uma fonte de inspiração para dar visibilidade à causa LGBTQIA+, e um incentivo para ajudar as pessoas. Sou mestre, sou doutora, sou especialista, tanto em dependência química, como também sou especialista em terapia sexual, em educação sexual. Então, eu acho que a minha trajetória de estudo, independente das graduações, ela traz para mim uma expertise de se compreender, e compreender todas as situações que aconteceram comigo ao longo da vida. Veja, depois do intervalo, no item Entrevista Oficial para a Comunidade de Gênero e Direitos Humanos da ONU, fala sobre os desafios do seu trabalho. O Inteiro Teor volta já. Que história a da Ariadne que acabamos de conhecer, não é mesmo? O repórter Renato Rosa conversou mais um pouco com ela, para saber quais os principais desafios do trabalho dela junto à ONU. Ariadne, num país onde a gente vê muitas pessoas transgênero, marginalizadas, sem oportunidades, como você chegou à ONU? Entrei na Organização das Nações Unidas em 2019, mas antes disso eu trabalhei sempre com populações extremamente vulneráveis. Então, eu trabalhei na Fundação Casa, trabalhei, enfim, em diversos outros centros de infectologia, e SAI e tudo mais, mas a população que me deu visibilidade para alcançar outros patamares, foi a população em situação de rua, pessoas usuárias de droga. Eu trabalhei durante cinco anos no Cratode, e assim, através dos meus estudos de mestrado e doutorado, foi possível criar a primeira experiência exitosa de serviço brasileiro, que foi apresentada no PCB da ONU em 2018. Essa experiência é inspirada no meu mestrado e doutorado, que foi o de tratamento de pessoas em situação de vulnerabilidade social e o acompanhamento, o segmento delas. Quais deficiências e conquistas em políticas públicas, voltadas para a comunidade LGBTQIA+, você poderia destacar? Principalmente na área em que eu atuo, eu acho que o Brasil já se consolidou enquanto política de Estado, por ter criado um programa nacional de resposta ao HIV e à AIDS, que tem ainda uma relevância internacional gigantesca. Enquanto o restante do mundo ainda pensa no básico, em serviços básicos, em oferecer serviços básicos de saúde para a população geral, o Brasil tem o SUS, que é uma garantia, um direito previsto na Constituição e que possibilita que todas as pessoas tenham acesso à medicação de qualidade. O que a gente tem de maior dificuldade hoje é uma compreensa, é ter políticas públicas mais compreensivas e abrangentes para populações que são invisíveis ou que são extremamente vulneráveis. Quando a gente fala de pessoas em situação de rua, quando a gente fala em pessoas que usam drogas, essas pessoas lidam com estigmas que se sobrepõem uns aos outros. Quantas pessoas trans existem em situação de rua? É muito mais comum, a gente tem duas ou três vezes mais pessoas trans em situação de rua do que pessoas trans, vivendo com as suas famílias em suas casas. Então, esse é um indicativo de vulnerabilidade muito grande. Há muito pouco tempo atrás, a gente começou a pensar numa forma de acolher essas pessoas, porque essas pessoas não tinham lugar. Essas pessoas ficavam simplesmente desassistenciadas em todos os aspectos. O trabalho que eu faço na ONU é garantir que ninguém seja deixado para trás. É possibilitar que as políticas públicas também tenham um olhar apropriado dentro dessa lógica de pessoas mais vulneráveis, precisam de maior atenção. Isso é o princípio da equidade, está previsto na nossa Constituição. Como o mercado de trabalho precisa evoluir, para que mais pessoas, assim como você, tenham uma atividade, uma profissão. A gente ainda tem um problema muito grande relacionado à falta de conhecimento das pessoas em relação à transexualidade e algumas questões que poderiam surgir com a contratação de uma pessoa trans. A utilização do nome social é lei em todo o país. Então, não há mais o que se questionar se vai usar ou não o nome social da pessoa. Se ela tem um nome social, é necessário que seja usado. A utilização do banheiro, por exemplo. Chega a ser cruel quando você se vê dentro da perspectiva de estar em um local de trabalho e você não ter... você não saber qual é o banheiro que você vai usar. Ou, se você for usar o banheiro correspondente ao seu gênero, você ter que explicar para as outras pessoas algo que não precisa de explicação. Então, eu acho que ainda existem vários desafios. E nessa pesquisa, a gente tem aí um gap muito grande na contratação de pessoas trans. Mas o que eu acho que ainda é mais grave é, depois de termos leis específicas, antidiscriminação, a gente ainda tem o setor privado não contratando e usando o teste de HIV como forma de selecionar pessoas para o trabalho ou não. Eu acho que uma palavra que define bem a sua trajetória é a resiliência. Que mensagem você gostaria de deixar? Sobreviver a essas dificuldades que a vida traz e não perder essa alegria de viver, não perder a esperança de que existe algo melhor e de que a gente está em busca desse algo melhor. Independente do que aconteça, todo mundo vai passar por situações de tristeza, de injustiça, de discriminação. Todos nós vamos passar. Você assistiu a uma edição especial do Interoteor sobre homofobia. A gente volta na semana que vem com novas histórias. Enquanto isso, acompanhe outras notícias no portal trf1.jus.br e nas nossas redes sociais. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho